Hoje é aquele dia que eu pego e limpo minha coleção e coloco as coisas no lugar e tento deixar isso aqui organizado porque o RetroCine é a minha vida, é aquilo que eu amo fazer e amo também agora, né? Você tem que também gostar de arrumar a sua coleção, né? E também vou responder aqui uma pergunta que me fizeram, pra que que eu uso isso aqui? Eu sou o Will, Retrocineiro, e você tá aqui no RetroCine. Como vocês podem ver, tá tudo jogado aqui em cima da minha cama, meus filmes, né? E também tem um monte aqui em cima da mesa. Inclusive tem um enfeite ali de um gato chamado Cecília. E aí eu vou colocar no lugar, né? Só que eu nunca na minha vida contei os filmes da minha coleção. E não são todos que ficam aqui. Aqui fica só uma parte, os que eu mais assisto, os que eu mais gosto. E tudo aquilo que eu ganho dos inscritos aqui no canal, tudo fica nesta parte aqui, aonde eu gravo. Eu nunca filmei lá em cima, né? Aproveitar já quase um tour pela coleção. Aqui fica minhas fitas VHS. Não são todas também, tá tudo guardado aqui por dentro. Eu gosto muito ainda desse formato de mídia. Acho que metade da galera já sabe, né? E amo. Ali em cima fica alguns posters que eu colo o card também na parede. Isso foi ideia também de um inscrito do canal. E eu gostei muito. Eu acho que fica com a maior cara de locadora. E eu gosto dessa... Sei lá como fala, decoração. Aqui fica algumas... Os meus álbuns que eu tenho. Também não são todos que eu morro de medo de danificar, entortar, sei lá. E as minhas fitas de Super Nintendo, que eu também gosto, também coleciono. E já quero saber de vocês, se vocês colecionam também fita de Super Nintendo, vocês gostam ainda de Super Nintendo? Eu acho que o Super Nintendo é um queridão, né? Ali tem umas fitas de Game Boy desde a minha adolescência. Aqui, voltando aqui pra cima, tem a Monstrona, que é a TV que o Walter me deu. O meu gato guerreiro. Mais um poster ali do Fuga de Nova York. Esse tem muito significado pra mim na coleção. O meu videocassete chavuzão da Panasonic e o meu da Philips, onde eu faço aquela conversão que eu ensinei, vocês aqui no canal. Aqui fica alguns mangás e HQs que eu gosto de ler. E aqui embaixo também. Alguns mangás e HQs. E a fita saudosa, né, velho? A volta dos mortos-vivos que eu tanto gosto. Aqui embaixo fica as coleções que eu mais assisto. Ou que eu mais assisti. Gosto muito dessa coleção aqui. Aqui tem demos, eu sei que vocês eram no verão passado. Halloween, a hora do pesadelo. Alguns massacres da Serra Elétrica. Uma noite alucinante que eu nem sei por que que tá aí. Mas tá aí, enfim. Aqui fica alguns outros VHSs que eu... Meu, eu amo esse formato. Eu não vou cansar de me dizer isso. Tá meu carregador de pilha ali, né? Não era nem pra aparecer, mas enfim. Ali tem algumas fitas da VHS Plus. Que é o Enigma do Outro Mundo. E o It. E ali também tem o Evil Dead. Mas procuro a fita do Evil Dead. Que vocês souberem aí do primeirão. Aqui embaixo também fica mais fitas VHS. E ali também tem algumas que eu gravei da TV, ó. A Vingança de Cropside, que passou no SBT. O Alligator, que também passou no SBT. Contos da Cripta, que passou na Band. Ali eu tenho Halloween, que passou no Cine Trash. Fogo no Céu, que passou no SBT. Sexta-feira 13, parte 8, que passou no Rede TV Terror. Se vocês não viram esse vídeo, é um vídeo bem nostálgico também pra vocês assistirem aqui no canal. Vou deixar listado. Aqui tem o meu controle de Xbox, que eu deixo aqui embaixo. E algumas outras fitas, né? Como eu mostrei. Essa parte daqui, eu tô querendo ver o que eu faço. Eu detesto deixar meus DVDs deitados. Mas eu não tenho espaço pra deixar todos aqui, né? Aqui também. Metade da minha coleção são filmes de terror. Eu não gosto muito de... Não é nem que eu não goste. Eu só assisto um outro tipo de gênero, se for uma indicação. Eu assisti esses dias Mundos Opostos. Eu achei sensacional e não é um filme de terror. É um romance muito louco. E aqui fica algumas fitas da coleção Videoteca Caras e Videoteca Quality. Que é um VHS muito mais... Com a imagem melhor do que essas fitas com a embalagem verde. Aqui fica outro filme de terror. Vocês podem ver que tem um monte. E algumas animações também, né? Olha, eu gosto muito de onde vivem os monstros. Acredito que todo mundo tinha que assistir. Ali tem alguns jogos de Nintendo Switch, que eu ganhei de aniversário há uns dois anos atrás. Mais DVDs de terror. E aqui uns filmes nostálgicos, que eu gosto. House of the Dead era um grande clássico lá do... Do Sega Dream Crash. E o Yarn, que é um personagem de um jogo que eu acho muito louco. E agora, o que que eu faço pra mostrar... O que que eu faço pra colocar as coisas no lugar aqui, porque eu não tenho espaço. Sendo que DVD deitado não é legal a gente deixar. Eu sempre aconselho, sempre recebi esse conselho que não é bom deixar. Mas eu não tenho espaço. Então eu não sei o que eu faço, né? E ali mais alguns filmes. Uns bonequinhos que eu tenho, não são metade, né? Porque eu guardei. Porque toda vez que chega uma criança aqui, eu levo embora. E eu fico sem os meus brinquedinhos. E agora eu vou pôr no lugar aqui, né? E vou fazer a contagem de quantos filmes eu tenho. Eu nem sei. Mas eu só vou contar os filmes que eu tenho aqui, nessa parte onde eu gravo. Porque tem muita coisa que não dá pra trazer. O espaço que eu gravo é muito pequeno. Mas eu amo o meu canal, velho. Eu vou mostrar os bastidores aqui, ó. Aqui tá o meu tripé, ó. O meu softbox pra dar uma iluminação. E ali tá a Cecília, que é uma gata que tem pacto com o capiroto. Bom, gente. Eu vou pôr no lugar. E eu já volto aqui. E já falo pra vocês quantos filmes vocês acham que eu tenho. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, gente. Eu finalizei aqui. Não mudou muita coisa. Porque o que acontece? Eu sempre mantenho a minha coleção organizada. Embora parece que tá tudo amontoado. Os DVDs estão deitados. É como eu falei. Eu não tenho espaço mais aqui, né? Pra gravar, né? Então metade dos outros filmes não ficam aqui. Ficam em outro cômodo. Eu contei. Fiz a contagem aqui de quantos filmes eu tenho. E até eu tô espantado, né? Porque tem muita coisa que eu tô olhando aqui que também não aparece no vídeo. Ao total de fitas VHS, eu tenho 139. Contabilizando desde os desenhos da Disney. A coleção da Videoteca Folha. Que era desenhos. Deixa eu ver ali o que eu tô olhando ali. Aquelas que vinham no Estadão também. Contando também os VHS que eu ganhei. Os VHS gravados de TV que eu gosto pra caramba. Dá esse total. E DVDs, eu fiquei assim, bem surpreso também. Que eu falei, putz, como que cabe tudo isso aqui, né? DVDs ao total deu 539 filmes, mano. Se você aí acertou, parabéns pra você. E aonde cabe tudo isso, né? A gente vai amontoando coisa que não é legal. Eu sempre vejo alguns canais que tem uma estante que deixa todos na parede empilheirada até o teto. Eu sempre quis ter uma estante dessa, mas quando eu fui fazer o orçamento eu caí pra trás. E agora, no final do vídeo, eu vou explicar pra que serve esta coisinha. É uma bobeira, mano. É uma bobeira. Mas isso aqui ajuda a conservar a fita VHS. Não é um fato. Não é sempre que, ah, meu Deus, vai conservar. Depende muito do clima da sua região onde você mora. Aqui em São Paulo eu falo que é o 888. Às vezes tá frio, às vezes tá muito quente. E o que eu faço com esta coisinha aqui? Nada mais que isso. Boto no cantinho do estojo. É bom você comprar aquelas de saquinho. Essa aqui já não dá pra fechar. Eu deixo elas dentro do estojo. Essa é tipo uma silicazinha. E o que isso faz? Ela diz a lenda que isto aqui puxa a umidade do lugar. Bom, vou tentar por... É que não cabe. Ele não entra aqui. A fita tá muito grande. Mas é isso daí, ó. Porque se fosse de saquinho, as outras minhas estão de saquinho. Seria mais fácil. Essa sílica aqui, eu pego dos meus próprios remédios e eu coloco dentro dos estojos. Porém, agora ela vem assim. O que você pode fazer? Não abre isso aqui pra colocar o que tá aqui dentro, dentro da fita. É bom você comprar em lojas de R$1,99 aqueles saquinhos de sílica que você põe dentro. Essa aqui não vai dar certo porque o estojo é menor, mas tem um outro estojo que super funciona. E eles são maiores. Pena que eu não tô com ele aqui, senão eu colocaria pra vocês verem. Mas sílica ajuda... Diz a lenda que ajuda. Eu vi essa técnica na época que eu tava na locadora. E toda a fita que a gente deixava no estojo preto, ela tinha uma sílica gel em saquinho. E é isso, gente. Agora eu quero saber de vocês aí. Vocês acertaram? Vocês acham que eu tinha mais filmes? Acho que eu tinha menos? Vocês comentam aqui embaixo. Não são todos os filmes que eu deixo aqui, como eu tinha dito. Mas boa parte aqui é os que eu mais assisto porque são filmes de terror e eu gosto muito. Eu tenho só 15 filmes que não são terror. Então é isso, galera. Eu espero vocês aí num próximo vídeo e tchau. Se é hora pra passar o gás, pelo amor de Deus. E isso que é porque tá na promoção, R$89,99. Você imagina se não tivesse? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.